Hoje é o segundo vídeo da reforma e agora ela vai pintar um bagulho aqui, né? Então esse vídeo aqui basicamente pra poder mostrar um pouquinho do progresso que a gente tá tendo aqui no ateliê novo, né? Vou tracejar um pouco da arte. Então, vem comigo, vamos com nós aí na nossa reforma do nosso AP, na cobertura aqui em Alphaville. Ó, as costas humitei. O que você fez? Não, agora conta, caralho. O cara foi feidar e cagou na calça aqui. Vai chumar no meio de todo mundo? Não, caralho. Vou pegar o prato, aí tava sentindo tudo lá, tá ligado? Eu tava sentado aí, sabe quando você vai feidar? Faz o sol. Faz o negócio. E aí, rapaziada, depois do depoimento do cagão aí, ó, é o seguinte. Hoje é o segundo vídeo da reforma, reforma do labirinto. O primeiro vídeo não é só pintar uma parede ali com o nosso corpo, tá tudo branco ainda. E agora ela vai pintar o bagulho aqui, né? Fazer a arte pra dar início, que eu falei pra vocês que ia ser uma série de vídeos. Então esse vídeo aqui hoje é só das paredes. Então só vai ser música e algumas partes importantes. E aí, rapaziada. Fica pra vocês o que que aconteceu. Mano, fiquei cansado, acabou a tinta, já tava tarde. No último pedaço desse vídeo, por isso que cortou do nada, entendeu? A gente pintou até a metade da parede lá. Então esse vídeo aqui basicamente pra poder mostrar um pouquinho do progresso que a gente tá tendo aqui no ateliê novo, né? Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de hoje, que eu vou tracejar um pouco da arte. Eu não vou finalizar a arte hoje. Tô fazendo isso no decorrer da semana, porque a semana tá sendo bem corrida. Hoje eu fui com o Gui lá no metrô. Nós buscamos uns berços novos que eu comprei, achei lá no Marketplace. Uma omissão. Não gravei hoje, porque eu fiquei numa correria. Tô na correria desde as 5 horas da manhã. Agora já é umas 10 horas já. E eu vou tentar trampar hoje até uma meia-noite, porque o Gui também tá morto, entendeu? E amanhã vai chegar as madeiras e eu vou fazer outro vídeo pra vocês montando a cama. Eu vou montar uma cama muito louca. Tá aqui na minha cabeça, eu quero ver se vai dar certo. É tipo um mezanino, então como o teto ali é mais alto, vou montar uma cama lá em cima. Então, vem comigo. Vamos com nós aí na nossa reforma do nosso AP, na cobertura aqui em Alphaville. Entendeu? Nosso ateliê novo, labirinto. Então vamos nessa, moleque. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aí, seus nóis, terminamos, deu trabalho, deu uns três semanas de trabalho, pra vocês vai aparecer aqui as duas horas, mas tá aí, fizemos três farem de mim, né, aqui Nike, eu não mostrei muito aqui nesse vídeo, mas eu vou mostrar mais um link, então eu aproveito e saio em link, e o próximo vídeo vai ser montando o baraco aqui no lavinho, se der certo em Deus, se não der, o máximo que vai acontecer é nós vamos ficar cadeirante, quando nós subir na queda, entendeu? É isso aí, então eu só vou dar certo, o próximo vídeo então eu vou fazer um exagino aqui em cima, e todos os processos que eu vou fazendo aqui no ateliê novo, vou mostrando pra vocês, então, tá ligado, fiquem de olho, só fiquem de olho, é isso mesmo, até o próximo vídeo, é nóis!